Bom, pessoal, nesse Little Drops nós vamos falar das boas intenções. Como nós, seres humanos, sempre temos ótimas intenções. Peguei como exemplo o exemplo do Thanos, aquele bicho cor de uva, aquele picolé de uva do filme dos Vingadores, ele mesmo. Sabe, pessoal, eu estava numa live outro dia, a gente estava nas nossas lives, lembrando que de quarta-feira às 20h e de sábado às 21h a gente tem as nossas mega-lives aqui no Nascido de Novo. Estão convidados para assistir. Sabe, a gente estava conversando e tal, aí um irmão virou e falou É, Hitler tinha boas intenções. Sim, Hitler queria se apossar dos meios de produção, que estavam nas mãos dos judeus, então ele resolveu matar os judeus. Não estou defendendo ele, porque esse cara foi um sanguinário, como todo esquerdista. Ele foi um... Ele foi um monstro, né? Não tem justificativo o que ele fez. Matou mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração. Contribuiu bem para os 100 milhões de pessoas que o socialismo, o comunismo nacional, o socialismo mataram. E aí veio também a... Fizeram uma piadinha. O Thanos também tinha ótimas intenções. Realmente ele tinha. O Thanos queria acabar com a fome, queria acabar com a opressão, porque não existem recursos... Não são todos que têm recursos, então uns exploram os outros. Acabar com menos doenças, ou seja, assistência médica para todo mundo, porque vão ter menos pessoas. Então vamos matar metade do universo. Então ele tinha boas intenções. A Bíblia, pessoal, ela é muito clara sobre nós. Entendeu? Sobre nós. Que estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trato para os imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos. E nossos pecados nos levam embora com o vento. Daqui está em Isaías 64, 6. Sabe, pessoal, o ser humano, por mais que ele pense, ele sempre vai ter boa intenção com aquilo que ele faz. Ele sempre vai achar que ele está fazendo a coisa certa. E ele usa as piores desculpas para justificar o erro dele. Quer um exemplo? Outro dia, a gente estava conversando sobre aborto e uma pessoa soltou a pérola. A pérola gloriosa. Não, olha, é o seguinte, eu não sou a favor do assassinato de criança. Mas eu sou a favor do aborto porque já pensou uma criança nascer órfão, nascer perdida na rua? Ou nascer numa família desestabilizada? Então é melhor abortar mesmo. Então quer dizer que você prefere não dar a chance dessa criança lutar e se desenvolver, dela batalhar. Você prefere fazer isso. Não dar a chance dessa criança viver em vez dela nascer. Ou seja, você prefere matar ela antes. Você percebeu que a atitude, ela tem sempre uma boa intenção. Mas ela é sempre horrível. E são esses os frutos que o ser humano dá. Porque o ser humano, ele é contaminado com o pecado. Por isso que nós precisamos da ação do Espírito Santo. Romanos, fala assim, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Tudo que o ser humano pode dar por ele mesmo, Por mais que ele tenha boas intenções, como o Thanos teve, O Thanos tinha... Gente, a gente ficou com ódio do Thanos com o que ele fez no filme. Quem não ficou com ódio do Tião Vinha? Quem não ficou com ódio dele? Eu fiquei. Eu por mim, eu queria enforcar ele. Se eu pudesse pegar... Se eu tivesse no filme, ele ia ver o que era bom pra tosse. Mas ele jurava que ele tava fazendo o bem. Assim, olha só, acabar com metade do universo e ele estava fazendo o bem. A gente vê muito isso também no livro de Juízes. Cada um em Juízes fazia as coisas de acordo com o que desce na telha deles. Com as melhores intenções. Eles faziam as coisas erradas achando que estavam fazendo o certo. Com ótimas intenções. Só que aí o inimigo vinha, tomava Israel como fruto do erro que eles estavam cometendo. Aí eles iam, oravam, oravam, buscavam o Senhor, andavam na linha e Deus levantava um libertador, um juiz pra eles. Sabe, existe uma afirmação que se chama O inferno está cheio de boas intenções. Está claro nessa afirmação a ideia que, mesmo com as intenções e desejos pessoais, por mais sinceros que possam ser, se o plano de Deus for ignorado, a vontade e o meio que Deus preparou pra que os homens sejam salvos, o resultado será sempre a condenação eterna. Ou seja, pessoal, por mais que desistam boas intenções na nossa vida como seres humanos, se não tiver a participação de Deus, se não tiver a ação de Deus de acordo com os planos que Ele criou, nada de bom vai surgir. Não adianta a boa intenção. Não adianta ser bonzinho. Não adianta achar que você matando metade do universo, você vai estar fazendo o bem porque tu não tá. Porque as tuas obras são trapos de imundícia. Porque você é imperfeito. E coisa boa só pode surgir quando? Quando Deus está naquilo. Quando o Espírito Santo está naquilo. Sabe, não adianta apenas a gente querer servir a Deus. A gente tem que realmente servir a Deus. Só que o serviço de Deus é estipulado pelo próprio Deus. E não por nós. É esse o X da questão. Nós vamos, achamos o que tá certo, criamos as mentiras, e nós seguimos aquilo, e ainda temos a cara de pau de falar que isso é obra de Deus. Que estamos servindo a Deus. Mas aí vai chegar num ponto que Cristo vai olhar pra nós e vai falar Eu não te conheço. Que é a mesma coisa que nós termos ódio, termos raiva do Thanos. Porque a intenção dele é que ele tava fazendo o bem. A intenção dele é que ele tava acertando. Mas a gente tava querendo ir pro filme e dar umas belas, umas bolachas na cara dele. Pra dizer o mínimo. Não digo que Deus vai querer dar umas bolachas na nossa cara. Mas nosso Deus é soberano. E apenas ele, apenas ele é soberano. Apenas ele pode fazer algo certo. Vou finalizar pra vocês. Mateus 7, 21 a 23 fala assim Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia Então é isso pessoal. Isso que eu quero deixar pra vocês. Vamos nos preocupar em entender a vontade do Senhor e não confiar apenas nas nossas boas intenções. Porque as nossas intenções são contaminadas. As nossas intenções são sempre deturpadas. As nossas intenções são podres. Por melhores que possam parecer, Thanos tinha boas intenções, Mas ele era como nós somos. A gente assiste um filme desse e a gente tende a nos comparar. Eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Capitão América. É, eu sou... Acho que o que importa no filme são esses dois. Mas não. A gente é o Thanos. A gente é o Thanos pessoal, infelizmente. Por mais que a gente queira ser o Tony Stark. É, na realidade, a gente é o Thanos. Então vamos prestar atenção qual é a vontade do Senhor. Quais os planos do Senhor. Como nós vamos saber isso? Estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Procurando nos envolvermos nas coisas de Deus. Pra nós conhecermos a vontade dEle. E fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque as nossas intenções, os nossos planos, sempre são podres. Sempre vão dar errado. Amém? Não se esquece de passar lá na livraria do Nascido. NascidoDeNovo.com.br Tem material com preço maravilhoso pra vocês. Material de qualidade por um preço baixo. É isso que a gente quer com a livraria do Nascido. Dá condições de você ter material cristão de qualidade. Não se esquece também de clicar aqui embaixo. Baixar o nosso e-book Como Estudar a Bíblia. Você baixando o e-book, automaticamente, você já vai se cadastrar na newsletter do Nascido. E se você vai receber estudos, você vai receber vídeos, você vai receber arquivos de áudio MP3 pra você ouvir no teu celular, enquanto estiver na fila pra alguma coisa. Você vai ter convite exclusivo pra webinars exclusivas pro pessoal da newsletter. Pro pessoal que é inscrito na nossa newsletter. Tá? Então, se prepara. Vai aí, clica, baixa esse e-book. Você vai receber também e-books novos, outros e-books, como planos de leitura da Bíblia. Todo material que vai te ajudar na tua caminhada cristã, você vai receber aí, sossegadinho, no teu e-mail pra ler quando você achar melhor. Tá aí embaixo o link pro e-book Como Estudar a Bíblia. Clica aí, se cadastra e já baixa o teu e-book. Não esquece aquele Combo Maroto do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo que eu posso demorar pra responder, mas eu leio todos os comentários que vocês deixam nos vídeos. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo demais a vida de vocês. Até a próxima. Tchau.